Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal diário de notícias sociais e no vídeo de hoje vamos falar sobre o 14º salário, também irei trazer mais informações para vocês sobre prova de vida, na verdade eu vou trazer todas as informações com relação ao seu pagamento de dezembro, como fica o seu extrato, a sua folha de pagamento de dezembro, teremos o 14º salário ainda e a prova de vida, como que está essa situação? Veja nesse vídeo todas as informações relacionadas a pagamentos do INSS para você aposentado, pensionista e beneficiário, tá? Antes de irmos para as informações eu conto com a sua ajuda, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de deixar os seus comentários, sem mais delongas, vamos lá para as informações de hoje, pagamento do 14º salário do INSS vai acontecer? Saiba quais são as chances para a aprovação. Eu já vou adiantando uma coisa, nesse vídeo eu não quero ser pessimista, não quero colocar vocês para baixo, nada, eu quero fazer um vídeo aqui para esclarecer vocês, para trazer a verdade real sobre o 14º salário, para que você saiba tudo de fato que pode acontecer, seja bom ou seja ruim, tá bom? Vamos lá para as informações, olha só, os aposentados e pensionistas do INSS que estavam esperando receber o 14º salário as chances de que o governo aprova a medida são mínimas, de fato são mínimas, eu vou explicar para vocês muita calma, tá? A proposta surgiu depois que o pagamento do abono foi adiantado e deixou os segurados do INSS sem o seu principal amparo no final deste ano, né? Neste ano a parcela que normalmente é paga em julho foi liberada em abril e maio, a segunda que sempre é paga em dezembro foi paga em maio e junho, com isso os segurados estão desamparados agora e ainda nós estamos no momento de calamidade pública, né gente? Ainda nós estamos numa situação de muita, muita reflexão, uma situação delicada, uma situação econômica que ainda não está normal, então precisamos ter o alerta ligado. Então, durante o ano surgiram algumas propostas para o 14º salário para os aposentados e pensionistas, uma delas foi a proposta popular o projeto de lei 30057, de autoria aí do senador Paulo Paim, que veio da ideia legislativa do advogado Sandro Gonçalves. E também nós temos um segundo projeto de lei, que é o segundo projeto de lei do Pompeu de Matos, deputado federal, tá? Então, olha só, não vou me estender muito nesse assunto. O que que acontece? Muitos estão falando aí sobre essa questão do 14º salário, se vai vir no extrato, se não vai, já fechou a folha. Olha só, nós temos um trio aí que tem lutado pelos aposentados pensionistas, sobretudo pelo 14º salário. São eles, Sandro Gonçalves, Felipe Brito e Milton Antunes. Segundo informações deles, e o Sandro Gonçalves, o advogado é o autor da ideia, eles estão lá em Brasília para conversar com os líderes do governo. Então, o que que acontece, gente? Através de um projeto de lei, é muito difícil ser aprovado, tá? Através da medida provisória 1006, que é o que nós estamos falando aqui diariamente para vocês, sobretudo com relação à emenda 48, que tem pagamento do 14º salário, dificilmente pode acontecer também. A nossa última esperança, gente, seria o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo, o nosso presidente, editar um decreto, uma medida provisória, seja lá o que ele vai fazer para pagar o 14º salário. É a maneira mais rápida, porque se ele fizer isso agora e ele já colocar uma data a partir de quando tem que ser pago, vai ser pago. Então, a esperança é o presidente Jair Bolsonaro. Ocorre que, segundo informações da Secretaria do Trabalho e Previdência, não há estudo, gente, não estão debatendo a questão do 14º salário. Essa é a principal questão. A Secretaria diz que não há estudo com relação a isso, certo? Então, nós temos que torcer para que o presidente tenha compaixão dos aposentados e pensionistas e pague sem mesmo ter esse estudo, tá? Então, vou trazer informações para vocês atualizadas sobre o 14º salário, com certeza, mas eu vou trazer a verdade. Há pouca chance de ser aprovada, tá? Nós temos aí dois projetos de lei que não serão aprovados, não vai dar tempo. Nós temos a medida provisória 1006, que tem emenda 48, também dificilmente vamos aprovar através do MP. Então, eu estou trazendo para vocês as possibilidades, os caminhos que foram criados com relação ao 14º salário. Agora, o último caminho mais curto, mais rápido, para que aconteça o pagamento ainda esse mês é através do presidente da República, Jair Bolsonaro, tá bom? Bom, então, o seu extrato, por enquanto, vai vir sem o 14º salário. Seu pagamento, de hoje até o dia 7, como eu trouxe para vocês, por enquanto, é sem o 14º salário, tá? Vamos lá, com relação ao seu pagamento, será que vai vir um valor integral? Você corre risco de ter o seu pagamento suspenso por ausência de prova de vida? Não, olha só, recadastramento de aposentados está suspenso até o fim do ano, tá? Então, a exigência da prova de vida anual de aposentados e pensionistas do INSS está suspensa até o fim do ano. A Secretaria de Previdência do Ministério da Economia informou no início da noite que publicará nesta segunda-feira uma portaria com a prorrogação da medida, e foi publicada, tá? A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020. Como medida de proteção no enfrentamento da pandemia, a medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos e pensões. Com o adiantamento da retomada da prova de vida, com o adiamento, perdão, da retomada da prova de vida, quem não fez o procedimento entre março e dezembro desse ano não terá o benefício bloqueado até o fim de janeiro. Então, até o fim de janeiro, seu pagamento não poderá ser cancelado, não poderá ser bloqueado por ausência de prova de vida. Então, ainda que as pessoas estavam pensando que tinha que fazer a prova de vida agora em dezembro, se não teria o benefício suspenso, se não o benefício seria zerado, não, tá? Então, o benefício será mantido e não precisará fazer prova de vida até o fim de janeiro, vai receber o pagamento normalmente. Tá bom? Informações oficiais direto da Agência Brasil, direto do INSS, trouxe informações atualizadíssimas para vocês sobre pagamentos, sobre décimo quarto salário e sobre prova de vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo e dessa notícia, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de deixar os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo, até a próxima notícia!